Hello galera, vídeo novo no canal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje eu venho contar pra vocês a minha história A intenção desse vídeo é informar muitas mulheres Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu Nunca nem tinha ouvido falar nisso E contar pra vocês um pouco da minha história Como a gravidez ectópica O sonho de ser mãe surgiu na minha vida já há algum tempo Eu acho que esse é o desejo de quase todas as mulheres Casar, ter filhos e ter uma família E quando foi em fevereiro desse ano Eu decidi suspender meu anticoncepcional E ficar na espera do meu tão sonhado filho Então, quando foi no dia 22 de setembro de 2018 Desse ano Eu acordei com uma intuição muito forte dentro de mim Eu tive um sonho com a minha mãe uma noite anterior Pra quem não sabe, minha mãe já é falecida E nesse sonho ela sorria muito A gente conversava muito sobre netos E ela me mostrava umas roupinhas de bebê A gente sentada no sofá conversando Era um sonho meio confuso Eu não me lembro com clareza Mas eu lembro que ela estava muito feliz E que ela me mostrava roupas de bebê Mas no sonho eu não estava grávida Entendeu? Eu não consigo lembrar se eu estava grávida Quem era que estava grávida A gente só via roupinhas de bebê A gente ria muito A gente estava muito feliz E no outro dia eu acordei com a intuição muito grande de fazer um teste Fui lá, comprei o teste de farmácia e fiz E pra minha surpresa deu positivo Deu positivo Eu fiquei muito feliz Pulando de alegria Porque afinal era um desejo já de muitos meses Que a gente vinha tentando E eu achei até rápido Porque eu tomei anticoncepcional por 10 anos E eu suspendi em fevereiro E em setembro eu gravidei Então foi um prazo de uns 6, 7 meses Eu já estava grávida Então eu achei muito rápido Eu fiquei super feliz Super empolgada Fiquei sem saber o que fazer Inclusive eu cheguei a gravar vídeo aqui pro canal Depois do meu primeiro positivo Eu corri na farmácia Comprei um outro teste E gravei tudo pra vocês Só que eu não cheguei a subir Porque no dia que eu estava editando o vídeo Foi o dia que começou todo o meu pesadelo Mas vocês vão entender Isso foi num sábado E aí eu peguei E fiz o segundo teste Deu positivo Eu fiquei muito feliz Muito animada E eu fiquei sem reação Quando eu vi os dois positivos Então eu fiquei muito feliz E já comecei a conversar com a minha prima no WhatsApp Já comecei a pensar numa surpresa De como contar pro Wesley Que eu estava grávida Como contar pro meu pai O sonho dele é ter um neto meu Então assim Eu tentei começar a bolar uma ideia De como que isso tudo ia ser Importante Ia ser feliz E como que eu ia contar pra eles Então eu bolei uma surpresa Gente, eu gravei tudo pra vocês Eu tô com o vídeo editado Pronto pra subir Mas eu não subi Porque Infelizmente aconteceram contratempos E eu não Não vi sentido Em subir um vídeo que Não vai ter como Eu dar continuidade naquilo Que eu comecei no vídeo Entende? Então eu Fiquei muito feliz Fez uma surpresa pro meu marido Fiz uma surpresa pro meu pai Todos ficaram muito felizes Quando foi Na segunda-feira Era feriado Aqui na minha cidade E aí Eu não pude Fazer o Beto No laboratório E nem Marcar meu pré-natal Começar a fazer Esses exames de grávida Eu acordei pela manhã Eu acordei pela manhã Na segunda-feira E fui editar os vídeos Que eu falei Que gravei pra vocês Eu terminei de editar os vídeos 11 horas da manhã Eu fui ao banheiro E quando eu cheguei no banheiro Eu vi um pouco de Sangue Na minha calcinha Eu fiquei apavorada Desesperada Meu mundo desabou Eu imediatamente liguei Pra uma amiga Ela veio correndo E me levou Pro hospital Cheguei no hospital No hospital materno Com os testes positivos De farmácia Mas eles não quiseram Me atender Porque eu não tinha O Beto de sangue Eu não tinha o teste de sangue Que provava que eu estava grávida Então eu tive que ir pra UPA Cheguei na UPA Demorou muito pra me atender A moça pediu O Beto Eu não tinha Falei que não tinha Como eu fazer Num laboratório Porque tava tudo fechado Era feriado E aí Então Ela me encaminhou Pro regional Pra eu fazer O hospital regional Da cidade Pra eu fazer um beta Lá Tinha um pessoal Que colhia Tinha um laboratório E eles poderiam fazer Esse beta Pra a partir daí Se ficar realmente Comprovado De que eu estava grávida Eu então Fazer Os procedimentos Sacessários Pra ver Por que eu tava sangrando E fui pro hospital regional Cheguei lá Colhi o sangue Fiz exame Com muita blabuta E o exame ficou pronto Às seis e meia da tarde Imediatamente Eu peguei o exame E vi lá Tava positivo Lindo Maravilhoso No meu positivo Corri Pro materno Novamente Cheguei no materno Com o meu exame positivo Aí fui atendida Logo já fui atendida Cheguei lá Já era Já era umas sete e meia Mais ou menos Da noite Quando eu fui atendida Pela médica A doutora A doutora me atendeu Fez toque em mim Ela falou Seu útero tá fechado O colo do seu útero tá fechado Então você não sofreu um aborto Provavelmente é um sangramento normal Da fixação do feto no seu útero Não vamos nos desesperar Amanhã você vai retornar aqui Amanhã cedo Pra fazer uma utenção Porque o rapaz que faz a útero já foi embora Ele não tá aqui O doutor que faz a útero Então você vem amanhã Faz a outra amanhã A gente vai ver se tá tudo bem com ele E vai começar a fazer super natal Voltei pra casa Mas com aquele aperto no coração Eu sabia que alguma coisa não tava certa Não dormi direito à noite No outro dia cedo Corri pro materno novamente Fiquei lá entre sete da manhã Até uma e meia da tarde Esperando minha vez Pra fazer uma utenção E enquanto isso, gente Eu tava sangrando Enquanto isso Meu sangramento não tinha parado Eu tava sempre vindo Aquele sangue vivo, sabe? Então, beleza Fiquei lá Fiz Quando chegou a minha vez E eu Nesse tempo todo Que eu estava lá Na fila Pra fazer minha utenção Todas as mãezinhas que entravam Saiam com o seu ultra já Porque ele já imprime na hora lá E você já sai Tinha visto o bebê Tinha escudado o coraçãozinho Tinha, sabe? Descoberto o sexo Enfim Então eu ficava super empolgada E eu acabei conversando Com várias mãezinhas que estavam lá E me envolvendo Nas histórias delas, sabe? Toda vez que saia Ai, eu descobri a menina A menina Ai, tá tudo bem Eu vi o coração dele Não sei o que E eu fui ficando empolgada Com aquilo Porque era meu primeiro coração Eu ia ver o meu filho Eu ia saber se estava tudo bem com ele E chegou a minha vez E quando chegou a minha vez Eu entrei lá na sala O doutor já estava super cansado Eu acho Não sei E aí ele começou Ele fez uma transvaginal E ele não me falava nada Sabe? Foi ficando um silêncio total na sala Estava ele e uma enfermeira Que estava auxiliando lá E ele não me falava nada E eu ansiosa Tentando entender Aquele monte de coisa Eu olhava assim pro monitor E eu tentava entender Aquelas imagens que passavam ali Mas eu não conseguia ver nada E aí eu perguntei pra ele Eu falei Doutor, e aí? Meu filho tá bem? Tá tudo bem? E ele falou assim Olha Você não tá grávida Não tem bebê no seu útero O seu útero tá limpo E você não tá grávida Provavelmente são sangramento Amor-vesturação E você não tá grávida Eu peguei Fiquei assustada Levantei de lá Peguei um teste Betos positivos Mostrei pra ele Como que eu posso não estar grávida Se os meus Betos estão dando Estou-se positivo Como que eu não tô grávida? Como que não tem bebê? E aí Ele falou que Poderia ter tido um erro Alguma coisa assim Ou então eu abortei Mas não tinha Sinal de aborto no meu útero Então Eu não tava grávida Foi Não sei Aconteceu um erro Ele não soube nem me explicar E nem quis investigar O que tinha acontecido comigo Aconteceu que Eu saí do consultório Sem chão Porque Eu achava que eu ia sair de lá Sabendo que meu filho Eu tava bem Sabendo que Era só um sangramento normal E que ia ficar tudo bem Mas não foi o que aconteceu Então Meu marido já me pegou Colocou no carro E a gente foi direto Pra uma clínica particular Aqui Onde tem uma doutora Muito, muito, muito Boa no que faz Cheguei lá Já de imediato A gente pediu uma consulta Eu fui atendida imediatamente Porque meu marido falou Que eu tava com sangramento E tal E aí quando ela fez a últera Ela parou assim E falou Daiane você vai voltar Imediatamente pro hospital Porque Realmente não tem bebê No seu útero Mas A gente não tá conseguindo Achar Seu feto Pode ser que você tenha Sofrido um aborto Ou pode ser Uma gravidez ectópica Uma gravidez na trompa Então a gente precisa Fazer uma investigação Pra Descobrir Voltei com os acaminhamentos Nela lá No materno Cheguei lá Imediatamente Eles já me internaram E lá eu fiquei Dois dias Sendo investigada Porque meu caso clínico Não apontava Gravidez ectópica Porque eu não sentia dor Eu não sentia Minha pressão era normal Eu tava normal Eu tava bem O único problema Era um sangramento Que tava vindo Um fluxo pouco Mas tava vindo E assim Eles examinavam E não conseguiam Achar nada Eles não conseguiam Ver problema nenhum Quando foi No dia 27 A doutora foi lá E fez uma outra outra Era nem 7 horas 7 e meia da manhã Ela já passou lá no quarto Me pegou E já me levou Pra outra de novo E fez Nesse dia Ela conseguiu Desenvolver Ela descobriu Que meu filho Estava na trompa direita E ele tava desenvolvendo Porque nesses dois dias Que eu tinha ficado No hospital Eles estavam fazendo Meu beta Com frequência E ele tava dando Sempre positivo E sempre aumentando Ou seja Eu tava grávida Eu tinha um bebê Sendo gerado Dentro de mim Mas não conseguiu Encontrar Não conseguiu entender O porquê Aí Ela achou No dia 27 Ela achou Meu bebê Na trompa direita Entendeu? E ele tava desenvolvido Então ele tinha crescido Como a trompa Que minha rompeu E eu tava com Hemorragia interna E o sangramento Era da hemorragia interna E fui imediatamente Levada pra sala de operação Me prepararam Pra me operar E eu já fui ser operada Com urgência Lá eles me abriram Removeram minha trompa direita Meu ovário direito Infelizmente Meu bebê Porque não tinha como Quando é uma gravidez Ectópica Não tem como ir pra frente Infelizmente Quando é uma gravidez Na trompa Não existe um método De você tirar de lá E implantar no outro Não tem possibilidade De isso acontecer Então eles Tiveram que realmente Interromper a gravidez Me tiraram a trompa direito O ovário direito Me fecharam Eu fiz transfusão de sangue Porque eu perdi muito sangue Até hoje Tô tomando sulfato ferroso Hoje tem 20 dias Da minha cirurgia E eu tô tomando Medicação de sulfato ferroso Beterraba Essas coisas pra repouso Vitaminas Porque eu perdi muito sangue Eu fiquei muito fraca Muito debilitada Foi complicado Depois Uns dias depois Porque Eu tava com uma ideia De que eu tava grávida Tava todo mundo Com uma expectativa Tava todo mundo feliz Eu já tava sonhando Com um quarto Que inclusive é esse Que eu tô gravando Pra vocês Eu já tinha comprado Umas roupinhas Que era pra fazer surpresa Pro Esli E pro meu pai E pro meu pai E pro meu marido Então eu comprei Essa camiseta Que era pro meu pai Que era pro meu pai E essa era pro meu marido Bom gente Sem fazer esforço De fato Eu tava sentada quietinha Pra não romper nada lá dentro Posso engravidar de novo Posso É possível sim Porém as chances As chances são menores Porque agora eu tenho só uma trompa E um ovário E quem tem gravidez ectópica Acho que são dez vezes Tem dez vezes mais chances De ter outra gravidez ectópica De que uma mulher que não teve Então assim Será uma complicação Mas não é impossível E pra Deus nada é impossível Então eu tenho fé em Deus De que eu vou conseguir ter meu filho De que vai ser tudo perfeito Que vai ser tudo saudável Porque eu creio num Deus Que é maravilhoso E ele não me desampara Apesar de tudo que eu passei Em nenhum momento eu questionei a Deus O porquê comigo O porquê que estava acontecendo aquilo comigo Eu sempre entreguei na mão dele E deixei que ele tomasse As melhores decisões da minha vida Então assim Eu quero falar pra você aí Que se você estiver passando Por uma situação como essa Se você estiver descoberto Ou passou Ou está sofrendo o seu luto ainda De mãe que perdeu o seu filho Por uma gravidez ectópica Eu quero falar pra você assim Não questione Deus Não deixe de acreditar Em nenhum momento De que vai dar certo Porque Gente, Deus ele é perfeito E não cai nenhuma folha De uma árvore Sem a permissão dele Então Às vezes ele precisava Te preparar de alguma maneira Você precisava passar por essa situação Pra conseguir Sei lá Superar alguma coisa Eu não sei Eu não entendo a vontade de Deus Mas eu prefiro confiar nele Mesmo sem entender Mesmo sem que ele me explique Porque eu sei que um dia Eu vou conseguir ter meu filho Que a minha gravidez Vai ser uma bênção na minha vida E que não vai dar nada errado Então eu vim hoje Compartilhar com vocês Essa minha experiência Contar pra vocês A minha história Até porque Tem muitos seguidores meus Daqui do Youtube Que me seguem no Instagram E viram Ficaram preocupados Porque eu fiz alguns posts lá Pra quem não sabe Eu tô fazendo um desafio De 100 dias de gratidão Então tem muitos seguidores meus Me acompanhando lá Se você quiser me acompanhar também Vai estar passando No meu Instagram aqui E lá no meu desafio da gratidão Eu tenho agradecido muito a Deus Por todas as dificuldades Por toda a dor Por tudo Porque em tudo dá graças A Bíblia diz que em tudo A gente tem que dar graças Então eu tenho dado graças a tudo Eu tenho sido grata a tudo Porque eu acredito que Deus Tem um propósito na vida de cada um É isso pessoal Eu espero muito Que a minha experiência Tenha ajudado vocês Tenham fé O vídeo foi mais pra esclarecer Algumas dúvidas E pra tentar ajudar alguém Que tá passando por isso Graveza que tópico não é fácil Eu espero muito Que eu tenha ajudado alguém aí Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau